Eu quero montar um kit ADC novo dentro dessa bag. O problema é que o tanto de coisa que eu tô pensando em colocar lá dentro, eu não sei se vai caber. Então pessoal, eu vou fazer um mix aqui desses dois kits. Eu vou tentar colocar o que eu achei de bom em um e no outro, mas sem desfazer a Fast Pack da Wolf, porque eu também gostei muito dela. E eu quero manter ela no meu dia a dia. O primeiro item vai ser esse bastão de cola. Eu achei bem legal pra colocar, então ele consegue ficar facilmente dentro do kit. Basta a gente dobrar e tá tudo certo. Tem também essa cinta em forca gato, fita Elliman, chamem aí como vocês quiserem. Que essa daqui eu achei bastante interessante. Ela prende igual uma fita Elliman normal, mas ela tem aqui em cima, não sei se dá pra vocês verem aí, como se fosse uma pequena haste que você aperta e você consegue abrir ela novamente. Achei sensacional isso aí pra gente acabar não perdendo todas as vezes que utilizar. E pra não deixar passar sem ela, óbvio, fita Silver Tape. Já tem aqui dentro do kit, tem em outros lugares, mas dessa vez eu quero enrolar um pouquinho dela aqui do lado de fora, junto com a fita isolante. Olha aí como é que fica bacana. Silver Tape nunca é demais, né, pessoal? E ela aqui junto com a fita isolante e a fita Elliman faz o conjunto aí pra ninguém botar defeito. Um outro item que eu vou colocar novo aqui no kit, não que eu não tivesse antes, mas esse é novo. São esses lenços mais baratos que a gente encontra aí em lojas de roupas sociais, às vezes até na feira. Esse daqui foi comprado na feira, uma caixinha com 4 ou 5 lencinhos desse por R$10, barato demais, né, vale a pena. E com essa quantidade eu consigo fazer uma troca mais fácil entre um e outro pra poder lavar e usar pra diversas outras necessidades, né. E por falar em necessidade, tá aqui o lencinho de papel salvador. Esse daqui eu já tinha mostrado no kit anterior, na Fastpack, e vocês sabem, né, o chamado da natureza não tem hora pra acontecer. Então eu recomendo manter sempre um kit, um papel desse dentro do kit. Tava aqui na Fastpack, mas eu vou colocar ele aqui no kit normal e depois eu reponho aqui dentro da Fastpack um outro. Esse macete aqui eu quero ver se vocês conhecem. Tecbond com algodão. Galera, isso vira um concreto, serve pra colar qualquer coisa praticamente. Você vai pingando e enrolando algodão, pingando e enrolando algodão. Por exemplo, numa caneca que quebrou a alça. Você vai fazer isso? Cara, aquilo fica perfeito pro resto da vida. Isso era feito antigamente com um bom e velho Superbond. Mas hoje em dia a gente tem o Tecbond pra fazer, né. Chave de catraca. Pra quem não sabe, eu já carrego a Mouark, da Mouark Tuso. Uma chave de catraca pequenininha, mas eu quero botar essa mais pesada, mais bruta. Vocês encontram ela na Leroy Merlin, mas esse bico aqui é vendido separadamente. Então fica atento que se vocês pegarem uma dessa, tem que pegar esse bico pra colocação dos bits. São vários bits que eu tenho aqui dentro do potinho de MM, então vai suprir tranquilamente. Esse alicate aqui mais brutão eu tô afim de manter. Ainda vou pensar um pouquinho melhor no assunto no decorrer do vídeo. A chave de bicicleta também, que encontra em qualquer loja de bicicleta facilmente, vou manter também. O Tecbond eu acho que eu vou manter esse aqui, vou tirar o outro. Esse daqui já tá com o Silvertape enrolado, vou guardar esse outro aqui que tá novinho. Esses mini pé de cabra aqui eu acho bem legal. Eu vou manter o Lala Tool por enquanto, até porque ele tem um alcance maior, é mais fácil de fazer força se precisar. O outro eu vou deixar ali na Fast Pack, dentro da latinha. E o Multitool Surge, obviamente, vou manter ele aqui. O Multitool Surge é o meu alicate aí de uso Heavy Dirty, né, mais pesado. Vem com lâmina, lâmina serrilhada, lâmina lisa. Fora os diversos outros bits que eu posso acoplar nele também. Então é um alicate aí muito útil no dia a dia. Caderninho, nada muda, vou manter ele aqui. Vou manter também a canetinha Sharp. Eu tenho a preta, eu tenho a azul, então dá pra colocar uma pra um e outra pra outro. Ninguém vai ficar sem caneta. Essa caixinha de bits aqui da Dester vai ocupar bastante espaço. Pra quem não sabe, eu já fiz aí uma pequena apresentação dela em outros kits passados. Mas eu acho que pra esse kit aqui agora ela vai ficar grande, vai ocupar espaço. Eu vou tirar, talvez eu coloque aí numa outra montagem, se for o caso. Bom, aqui de dentro da Fast Pack eu vou aproveitar o paracord. Sempre tem que ter, o paracord é muito útil. Vou botar ele aqui, depois reponho algum aqui na Fast Pack. O kit costura eu também vou colocar. Tá aqui ó, dentro do potinho, linha, agulha, tem botão. E porque coube, tinha espaço, tá? Botei aqui um band-aid, um álcool em gel, não tem nada a ver com o kit costura. Mas coube, eu acabei colocando mesmo assim. Mosquetão, eu acho um negócio legal. Tinha já lá na Fast Pack esse pequenininho. Eu tenho esse outro maior aqui. Até o decorrer do vídeo, na hora que for fechar tudo aqui na bag, eu vou ver qual que vai se encaixar melhor. E bom, aqui de dentro da Fast Pack acho que eu não vou tirar mais nada. Porque senão também depois eu vou ter que repor muita coisa. Tem aqui o Vitorinox, tem um isqueiro. Tem a chave muar que eu vou manter aqui nela. A dura epóxi. Um bocado de coisa que eu não quero mais mexer. Eu vou agora tentar partir pra coisas que vão ficar aqui dentro do outro kit. E o que tá aqui eu não vou mexer por enquanto mais. A lâmina que tava aqui nesse kit, pessoal, eu vou substituir. Eu não vou manter essa aqui não. Eu quero ver se consigo alguma coisa nova pra colocar aqui dentro. Afinal de contas, é um kit novo, montagem nova, merece uma lâmina nova. A grande questão é se eu vou conseguir algo que caiba aqui dentro. Aqui dentro da latinha de EDC, eu acredito que não tenha muita coisa que salve pra colocar aqui dentro não. Talvez eu pegue aqui a borracha, que ela serve aí além de um elástico. Ela vai servir também como um iniciador de fogo. Afinal de contas, ela é uma borracha. Vai derreter fácil, caso a gente risque com isqueiro e tudo mais. Então acho que vale a pena. Depois eu pego e coloco mais alguma aqui dentro da latinha pra voltar com ela pro outro kit. Lanterna é um ponto aí pra eu pensar. Eu não sei se eu boto essa VURCUS aqui, FC12. Mas eu acho que ela tá um pouquinho comprida demais. Deixa eu ver se eu tenho outra por aqui. É, eu acho que eu vou com essa VUBEN aqui. Essa é a VUBEN C3. Já tem review aí no canal. Ela é um pouquinho mais compacta do que a VURCUS. Tem uma ótima iluminação, carregamento USB. Acho que ela vai caber bem aqui nesse kit e vou manter ela aqui sim. Agora é aquela hora que todo mundo gosta, né? A hora da escolha da lâmina. Eu queria colocar uma lâmina fixa dessa vez aqui no kit. Essa fixa aqui é do Frank. É uma Hunter muito bonita. Mas com esse tamanho, olha, não cabe aqui no kit, né? Não vai ficar legal. Eu preciso descobrir algo que caiba melhor aqui dentro. Mas não sei se vai ser tão fácil de encontrar. A não ser que... Eu já sei. Olha o que chegou recentemente pra mim. Dentro, essa daqui, pra quem não conhece, é a Armiger 2. Tem um pequeno review já que foi feito aí no canal. Na verdade, foi uma live onde eu e o Rafa lá do Fakas HQ mostramos todos os modelos novos de dentro que chegaram. Armiger 2, Armiger 4. Chegou a canivete também novo. Mas essa daqui realmente foi uma faquinha muito bonitinha que eu gostei muito. E ela vai caber muito bem aqui no kit. Afinal de contas, ela tem 117 milímetros totais, sendo da lâmina 51 milímetros e espessura de 1.8 milímetros. O aço dela é o aço 4034. É um aço aí fácil de afiar. O material do cabo dela é uma borracha termoplástica. Ele vai ter 67 milímetros de comprimento por 1.2 centímetros de espessura. É uma borracha bem macia. Olha isso aqui, cara. Eu achei muito legal. Muito legal mesmo. Lembrando que tem cupom de desconto com do TDC pra essa lâmina e todo o site facashq.com.br. Vou deixar o link aí na descrição pra vocês. A bainha dela é em polímero moldado. Achei bem bacana. Vem com esse tipo um chaveirinho aqui que dá pra gente prender no cós aí da calça, no passador do cinto. Dá pra prender até num chaveiro mesmo. Eu prefiro usar ela talvez até como faca de pescoço. Mas por enquanto eu vou tirar essa argolinha daqui e vou manter ela sem porque ela vai ficar aqui dentro desse kit com certeza. E a Armider 2 combina muito bem com esse kit. Afinal de contas é uma lâmina fixa, full tang, com bainha, pequenininha. É o tamanho perfeito pra ficar aqui dentro. Era tudo que eu tava procurando na verdade pra dar uma renovada na cara desse kit. E agora chegou a hora da montagem. Pra vocês vai passar rapidinho. Porque eu vou dar uma acelerada no vídeo e a gente vai ver no final como ele vai ficar pronto finalmente. Olha o que eu quase ia esquecendo aqui ó. Se eu não reparo vocês nem iam falar nada. Isqueiro galera. Não pode fazer um kit ADC sem isqueiro né. Então vamos lá continuando. Olhando aqui agora eu não vou manter esse alicate aqui não. Já tem o Surge, tem ferramentas a mais, o Lala Tool. Eu não tenho necessidade de manter aqui não. Ele vai ficar aí pra uma próxima montagem dessa vez. E tá aí, não é que coube tudo que a gente queria aqui dentro desse kit galera. Kit novo, consegui colocar aqui dentro uma lâmina fixa, afinal de contas era o que eu queria. E quem achou que não seria possível se enganou. E bom, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Mais uma montagem de kit, mais um ADC atualizado. Então se você chegou até aqui e curtiu, larga aquele like maroto. Se não for inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho pra receber notificação de novos vídeos. E é isso. Grande abraço e vamos que vamos.